O que eu mais quero Eu falo sério Sobe a luz do teu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Toda essa magia que existe em você Me deixou vidrado alucinado sem querer Não deu pra segurar Eu fui me apaixonar Por você Sobe a luz do teu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Sobe a luz do teu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério 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 Sem você comigo já não sei o que fazer Meu desejo é ter seus beijos, todo o seu prazer Não deu pra segurar, fui me apaixonar Por você Sobre a luz do teu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Outro dia te amar é tudo que eu mais quero Eu falo sério Sobre a luz do teu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo que eu mais quero Eu falo sério Sobre a luz do teu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo que eu mais quero Eu falo sério Sobre a luz do teu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo que eu mais quero Sobre a luz do teu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Sobre a luz do teu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Sobre a luz do teu olhar se esconde um mistério Eu falo sério